Música Fala galera, beleza? Aqui é tudo os demonstras Já lembrando pessoal, me segue no Instagram, beleza? Esse é o meu Instagram Se inscreve no canal e deixa o like Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou... Na verdade, eu já queria trazer há muito tempo essa ação aqui no canal Que muitas pessoas me perguntam como melhorar o seu gás no Jiu-Jitsu Pessoal, primeira coisa, você só vai melhorar o seu gás no Jiu-Jitsu Se você treinar Jiu-Jitsu Eu vejo muitas pessoas querendo a corrida, musculação, bicicleta Lógico, vai te ajudar na capacidade pulmonar, nessa questão Mas tipo, pra você ficar afiado no Jiu-Jitsu, é sair na porrada nos treinos É rolar muitas vezes no treino, fazer a posição tudo certo, o aquecimento Você não pode ficar nessa ilusão de tipo Ah, eu vou malhar, correr 10km, 20km Eu vou chegar lá no Jiu-Jitsu e vou bater em todo mundo Não, muito, 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 muito difícil Por quê? Porque são dois esportes diferentes Entendeu? Vamos supor, se você botar um lutador de Jiu-Jitsu Pra correr uma maratona Ele vai sair bem Mas tipo, ele vai ter uma dificuldade Porque na maratona você trabalha outro tipo de musculatura Diferente do Jiu-Jitsu, entende? É uma coisa se você botar um corredor pra treinar Jiu-Jitsu Ele vai tipo, lógico, ele pode se dar bem também Tem casos e casos Mas na maioria das vezes Ele vai cansar, morrer no treino Por quê? Morrer entre aspas, né? No treino Por quê? Porque a musculatura dele não tá acostumada com aquele estímulo Porque no Jiu-Jitsu, pessoal Você trabalha todo o músculo do corpo Pescoço Todo, 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 todo Os músculos do corpo você trabalha No Jiu-Jitsu E na corrida também Mas tipo, são dois esportes diferentes Entende? Então se você quer ficar bom mesmo no Jiu-Jitsu Afiado, ganhar o gás É treinar Jiu-Jitsu É fazer dois treinos por dia Um técnico E um rola e porrada mesmo Ou posição e luta mesmo Entendeu? Pra poder seu corpo acostumar com aquilo Muitas pessoas Dizem Ah, tipo Passa muito tempo sem treinar Aí eles Não, primeiro eu vou pra academia Primeiro eu vou pra isso, pra aquilo Pra poder ganhar o gás e treinar Jiu-Jitsu Não, pessoal Tipo Se você tá parado Vai pro Jiu-Jitsu mesmo Não precisa Tipo Lógico Se você gosta de ir pra academia Correr Beleza Mas pra você realmente Evoluir Ganhar gás no Jiu-Jitsu Tem que treinar Jiu-Jitsu É quase lógico, né A mesma coisa que tem musculação Porque você vai ficar forte Ganhar muita massa mesmo Sem treinar musculação Lógico Tem outros tipos de 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 atividades que você pode ganhar Mas tipo A musculação é a Pô A mais conhecida E a mais eficaz, né Entendeu? Lógico Também Tem a calistenia Depende do que você quer Se você ganhar muita massa Você pode optar pela musculação Que é mais convencional E a calistenia Tem vários Vários exercícios Beleza? Então pessoal Essa linha que eu dou E também Outra dica É que tipo Muitas vezes pessoal Você vê aquele cara Que tem um gás infinito Ninguém Ninguém é tipo Um super herói Pra tipo Rolar 3 horas 4 horas Direto Isso aí Isso é estratégia pessoal Por que? Vamos supor Você no Jiu-Jitsu Você só precisa Quando você tá no início Você tá naquela explosão Que é O rola é 5 minutos Vai ser 5 minutos De força E você fazendo força Pessoal Seu músculo precisa de oxigênio Por isso você cansa Se você for um cara grande Pior ainda Por quê? Porque seu corpo Precisa de mais oxigênio E vai acabar faltando Porque você tá exercendo Tanto no rola Entendeu? Muitas vezes Aquele cara que tem muito gás Ele não tem muito Assim Ele tem um gás bom O condicionamento dele é bom Mas ele sabe a hora de usar Entendeu? Tipo Se o cara tá lá Tentando passar a guarda dele Aí tá na hora de dar o gás Defender Sai o quadril Repoio Mas se tá tipo O cara tá na guarda dele Não tem pra que ele tá fazendo força Ele vai travar E daí vai desenvolver o jogo dele Respirar Pensar Entendeu? Pra ele Não gastar o gás dele à toa Tem uns caras Um iniciante Ou então até Graduado Que erra mesmo Que fica tipo Na guarda fechada Faz força E quando vai abrir Pra fazer alguma coisa Ou então pra defender Um investido do cara Tá morto Por quê? Porque gastou O gás Na hora que não devia Entendeu? Qual é a hora de gastar o gás? Igual eu falei antes Tipo Tá na raspagem Tá vendo que a raspagem Tá boa pra sair Aí você dá o gás Também não vai ter que se afobar Se a porção não dar Vamos supor Encaixou um armlock O cara defendeu Um armlock E aí você vê que não vai pegar Mas é muito difícil pegar Solta e repanha a guarda A guarda fechada É melhor que você gasta gás Numa posição que você já viu Que estava praticamente perdida Entendeu? Você volta a guarda Recompõe E vai tentar O estrangulamento Alguma coisa Entendeu pessoal? Lógico Igual eu falei no começo do vídeo Eu não estou dizendo Para vocês não fazerem Academia Preparação física Corrida Beleza Tudo é válido Para melhorar O seu condicionamento Mas vocês têm que treinar jiu-jitsu Se você não treinar jiu-jitsu Você não vai ter gás para jiu-jitsu A mesma coisa com a corrida Como exemplo Se você não praticar a corrida Todo dia Para correr uma maratona Quando chegar num dia Você vai Pode até aguentar Mas não vai ter o desempenho Que teria Se tivesse treinado Correr diariamente Alguns quilômetros Para poder ter o seu corpo Acostumar com aquilo E quando chegar num dia Ter um bom desempenho Igual jiu-jitsu Se você não treinar Tipo Tem o campeonato há um mês Se você não treinar Lógico que jiu-jitsu Tem que ser treinado todo dia Não tem essa de Ah no mês que vai ter campeonato Você pode intensificar o treino Mas não tipo Querer Ah eu só vou treinar agora Porque tem campeonato Não Jiu-jitsu é Pô Você tem que treinar para a vida Quando tiver um campeonato Você intensifica seu treino Igual eu falei antes Para chegar bem no campeonato Beleza galera Então espero que tenham gostado do vídeo E alemão Se inscreve no canal Deixa o like Muito importante deixar o like Para o YouTube entender Que você está gostando do meu vídeo E toda vez que eu te postar um vídeo novo Você vai receber notificação Também ativando o sinuzinho Beleza galera Tamo junto Até a próxima Oss